Uau! Seja bem-vinda a mais uma dica para o seu desenvolvimento. Eu estou hoje aqui, novamente, com a super consultora de imagem, Angela Castro. Obrigada, Angela! Eu que agradeço! Gente, eu vou contar. Eu vim na casa da Angela hoje, ela está fazendo um trabalho comigo. Eu vou mostrar para você, no final desse vídeo, mais um pouquinho dos bastidores desse trabalho. Eu falei, nós vamos aproveitar e gravar vídeos. Ela nunca tinha gravado, é isso? Gente, a Gi conseguiu me tirar da procrastinação. Eu sempre falo, ah, um dia eu vou gravar, eu vou gravar, mas eu nunca tive coragem. Hoje, assim, está sendo um dia de visor de águas na minha vida. Gente, esse é o terceiro vídeo, tá? Não sei onde nós vamos parar, mas esse é o terceiro seguido. Eu estou mudando de sofá em sofá aqui na casa dela. Mas o tema desse vídeo agora é para você, homem. Gi, mas eu sou mulher, não posso assistir? Claro que pode. Aproveita e compartilhe com os homens que você conhece. Porque, Angela, eu atendo a maioria dos meus clientes presenciais, são homens. Na internet, a maioria dos meus seguidores são mulheres. Mas, presencial, a maioria dos meus clientes são homens. E, às vezes, eu vejo eles usando umas roupas que eu penso... Uau! Mas eu quero aproveitar aqui, Angela, eu estou brincando, né? Eu quero tirar algumas dúvidas. Claro. Existe uma regra verdadeira de que, por exemplo, se meia branca mela o visual de um homem... Nossa, totalmente. A meia, ela tem que ser da cor do sapato ou da cor da calça? De preferência, da cor do sapato. De preferência, da cor do sapato. É por quê? Porque ele harmoniza mais. Fica... Dá uma continuidade do pé. Não fica aquela coisa dividindo. Principalmente, se o homem for muito baixinho, se corta... Corta a silhueta. Ele faz isso. Ele fica mais baixo. Então, homem, você quer aparentar mais alto? Meia. A cor da meia! Pode ferrar com a sua altura totalmente. E altura também, gente, tem muito a ver o que acontece com o nosso olho. O nosso olho, ele lê da seguinte forma. Ou ele lê assim, certo? Ou ele lê assim. Se o nosso olho lê assim... Hoje, 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 eu estava respondendo os comentários no meu canal do YouTube e eu tenho uma galera que me segue que é deficiente visual. E um rapaz colocou lá pra mim, não lembro o nome dele agora, ele falou assim... Gi, você citou dois livros no seu vídeo e você não falou o título. Eu sou deficiente visual, preciso saber o título. Então, o assim quer dizer vertical e o assim quer dizer horizontal. Vamos falar com todo mundo. Isso, ótimo. Perdão, porque, gente, como vocês viram, eu estou começando agora. Então, eu tenho muito o que aprender com essa pessoinha aqui maravilhosa. É o seguinte, quando o nosso olho olha na vertical, a gente alonga a silhueta. Quando o nosso olho olha na horizontal, a gente alarga a silhueta. Se o homem usa um cinto de uma cor muito chamativa, o que vai acontecer? Ele vai cortar a silhueta. Então, ele vai criar uma linha horizontal. Então, o cinto tem que ser de preferência da cor do sapato. A gente estava falando de meia, essa mulher migou para o cinto. Cinto também é importante? Você disse que a meia chata. Outra coisa que achata a silhueta, que faz você ficar mais baixo, também é o cinto muito chamativo, que cria uma linha horizontal. Olha, falar de cinto, só de cinto já dá um vídeo aí. Outro dia, eu estava dando treinamento numa empresa, uma mulher, a gente está falando de homem, mas tinha uma mulher linda, com um cinto nada a ver. É, o que que acontece? Fira ponto focal negativo. Assim como eu falei, do batom errado, fica ponto... Vídeo anterior, se você não achou, vou deixar aqui na descrição. Isso. Você, quando você coloca uma roupa muito chamativa, ela vira ponto focal. Eu vou contar, viu? Outro dia ela falou assim pra mim, Gi, assistiu um vídeo seu que o batom não ajudou. Ai, vamos voltar a falar dos homens, que já tá me dando um calor aqui. Camisa, por dentro, por fora, quando? Olha, mais elegante por dentro. E quando for no churrasco, usar uma camiseta de malha, aí pode ir pra fora, mas no trabalho, sempre pra dentro. Sempre? Sempre. E sempre com o cinto ou não? Com o cinto. Sempre com o cinto. Sempre que a camisa tá por dentro, tem que tá com o cinto? Tem que tá com o cinto. Fica mais elegante. Isso vale pra mulher também ou não? Você tá assistindo essa entrevista e eu quero fazer uma pausa aqui com você. Essa é a terceira entrevista que eu compartilho com você, que eu fiz com essa profissional incrível, a Ângela Castro. E o mais incrível ainda, é que até esse dia, a Ângela nunca tinha gravado um vídeo na vida dela. Sabe por quê? Porque ela se sentia travada pelo medo de gravar vídeos. E em um dia, a Ângela gravou cinco vídeos. Exatamente, cinco vídeos. Três que você tá vendo aqui no meu canal do YouTube e dois que foram exclusivamente pra audiência da Ângela. O ponto que eu quero destacar com você e por isso que eu fiz essa abertura aqui no meio do vídeo, é que se você também tem esse medo, se você também quer gravar seus vídeos e se apresentar em público de forma impactante, inscreva-se no link que tá aqui na descrição desse vídeo e venha participar comigo do workshop Apresentação de Impacto. Agora vamos continuar a assistir essa entrevista top com a super Ângela Castro. Não, a mulher nem tanto. Ufa! Divinha, tô com a blusa por dentro sem cinto. Ufa! É porque a mulher tem mais recurso do que o homem. O homem, inclusive o homem, seria bem interessante fazer análise de cores também, porque o homem só tem o recurso da cor da camisa. O homem não tem o recurso que nós temos da maquiagem, do acessório. Então vamos falar de cor de camisa. Se um homem, por exemplo, ele é todo branquelinho assim, polaco, clarinho, igual eu, que tipo de camisa que pode deixar ele sem vida? Olha, não existe nada pré-determinado. Eu não tenho como dizer, olha, você é claro, você é harmonia fria, você é escuro, harmonia quente. O que vai dizer é a cor quando coloca perto da pessoa. Então eu não posso dizer que ele é fria ou você é quente. Se por acaso a gente fizer análise de cores dele, ele for harmonia fria, ele fica melhor com cores, com pigmento azul. Então cores azuladas, rosadas, são as cores que vão valorizá-lo mais. Por que acontece? Semelhante atrai semelhante. Vocês vão ver que coisa, vocês vão se apaixonar pela análise de cores. Como que ela acontece? Posso falar da análise de cores agora? Pode, pode. Como que acontece a análise de cores, gente? A semelhante atrai semelhante. Se você tem, dependendo do tanto de melanina e o tanto de caroteno que você tem na tua pele. É traduzindo. Por exemplo, eu quando tomo sol, você pensa que eu fico bronzeada? Que eu fico vermelha. Eu tenho o quê? Olha, tem que fazer análise de cores. A melanina é o pigmento mais azulado e o caroteno é o pigmento, perdão, o pigmento mais amarelado. Se você tem mais pigmento amarelado, que é o caroteno, as roupas, os acessórios e o cabelo em tons com pigmento amarelo é o que vai valorizar você. E o contrário, se for mais melanina, mais pele clarinha, o que vai valorizar são todas as cores de pigmento azul. Tipo, o azul, o rosa, o pink, o roxo, todas essas cores são cores frias. Isso dá outro vídeo. Isso dá outro vídeo, mas vou falar, essa mulher aqui tá desafiada a começar a publicar os vídeos dela, agora não tem mais como fugir disso. Uau! Ângela, deixa eu pensar aqui. Cor de sapato, por exemplo, o homem tá com uma camisa, sei lá, azulzinha clara, uma calça preta. Ele pode ou não usar um sapato caramelo? Olha, de preferência um sapato preto. De preferência, fica mais elegante. De preferência, fica mais elegante. Quando que pode usar um sapato caramelo? Olha, ele pode usar um sapato caramelo com uma calça jeans, mais descontraído. Depende também do tipo de sapato. São muitos detalhes. Tá aqui dicas da Ângela Castro pra você hoje. Gostou? Deixa seu like. Quer mais dicas sobre essa? Deixa aqui embaixo. Seu comentário é eu quero mais, que essa mulher vai começar a postar conteúdo aqui também pra você. Agora o mais importante, todos os dias tem uma dica nova no meu canal do YouTube e não se inscreveu ainda, inscreva-se. E se esse vídeo pode contribuir na vida de outra pessoa, compartilhe. Pra finalizar, eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores do que essa mulher tá fazendo comigo. Vamos lá. Final do trabalho tá aqui eu com a Ângela. Essa daqui é a cartela que ela decidiu. Vamos ver. E aí? Deixa aí abaixo o seu comentário. Esse é o trabalho dessa incrível profissional aí, ó. Só que o batom não tá muito certinho, a gente foi trocar esse batom. É, o batom a gente fez uma gambiarra aqui, tá? Mas é o que tem pra agora. Porque, ó, fica esperta aí, tem que comprar maquiagem e roupa nova. Nossa, vamos embora. Nossa, vamos lá.